A CIDADE NO BRASIL Já calma que brigar não vale a pena Você se garante, não preciso de amante Só com a sua sentada eu já fico ofegante Você se garante, não preciso de amante Só com a sua sentada Me briga pra quê? Vem cá minha baby Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Me briga pra quê? Vem cá minha baby Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Tente aguentar gostosinho Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Você sabe que eu só tenho olhos pra você E jamais vou trocar o certo pelo duvidoso Só melhor amiga até que se envolver Resiste, não foi fácil, eu te vi que me deu louco Você se garante, não preciso de amante Só com a sua sentada eu já fico ofegante Você se garante, não preciso de amante Só com a sua sentada Me briga pra quê? Vem cá minha baby Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Briga pra quê? Vem cá minha baby Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Tente aguentar gostosinho Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer Tente aguentar gostosinho e me matar de prazer